Pessoal, olha só quem eu trouxe aqui, esse carinha aqui, que é um soprano Minami dos anos 90, porém na estética do Samuel Mark VI, inteiríssimo, ok? Ele não destaca o todel, né? Ele é inteiro no corpo. E esse instrumento aqui é um instrumento que é até difícil de encontrar nessa versão dos anos 90, que é esse, ele tem a mesa da mão esquerda aqui, estilo Samuel Mark VI, ok? É um instrumento inteiríssimo, as três marias aqui, idêntica na estética do Samuel Mark VI. Ele possui a bandeja dos graves em linha, conforme vocês estão vendo aqui, dessa forma aqui. Então é um instrumento muito lindo na versão Black Onyx de fábrica, ok? E tá aí, muito bom, vou chegar perto da câmera aqui, ó. Vamos lá, olha só. Ele tem, assim, uma modernidade que deram nesse instrumento, aqui, ó, tá vendo? O Mark VI aqui, eles fazem a corta do rolete, a chave, né? Então aqui eles deram essa implementada, o que, na minha opinião, ficou muito bonito. Nessa parte aqui, ó, na chave do, aqui do ré sustenido e dó grave, eles fizeram aqui, por exemplo, o Mark VI, essa aqui é desse jeito, e nessa aqui, no Mark VI é igual a do ré sustenido. Aqui eles fizeram um design aqui, um pouquinho mais pra fora, dando um design mais arrojado, implementaram o recurso, esse aqui já tem recurso de fá sustenido, ok? O restante segue na mesma estética, né? Os graves em linha, conforme pode ver, as três marias aqui, ó, tá vendo? É, nesse estilo aqui, e vamos sentir o som desse instrumento. Gostei muito da projeção do instrumento, a projeção, vale ressaltar, que é um som acústico aqui, natural, gravado de celular, né? Vamos ver. Gostei muito da projeção do instrumento, né? Vamos ver. Pessoal, muito som. Então esse aí foi o review do soprano Minami, o índio dos anos 90, ok? Tá disponível pra venda, então quem quiser adquirir essa máquina, entra no nosso contato aí, que vai estar na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe, seu lar, sua casa e sua família. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.